Abertura Daniela Mercure Gente, então, agora, antes de falar com a Daniela sobre a carreira dela, a gente vai agora entrar no assunto do dia, que é Coragem para Mudar. Dani, pode chamar de Dani, a gente é muita amiga, né, e tal, todo mundo já sabe, é maravilha. Obrigada, Dani. Então, a Cláudia Werneck tá aqui com a gente, uma mulher com uma história incrível, vou fazer um resumo rapidinho. Ela é jornalista, era editora-chefe da revista Paz e Filho, super bem resolvida, colocada na zona de conforto, digamos assim, né, toda realizada. E aí, um dia, deu um estalo nela, ela falou assim, preciso achar meu caminho, não é esse ainda. O filho convidou pra ir na casa da mãe de um amiguinho dele, que tinha acabado de ter um filho também, né, recém-nascido. Quando ela foi ver a criança, ela tinha síndrome de Down. E aí, acendeu a luz pra ela que aquele era o mundo dela, ela queria falar sobre aquilo, estudar sobre aquilo, ajudar com aquele assunto e prestar um serviço acima de qualquer coisa. Hoje, ela tem a escola de gente, é super premiada, fala sobre o que tem que ser falado, esse assunto muito importante. E ajuda pessoas que têm síndrome, que não têm síndrome, que querem saber sobre a síndrome de Down, entre outras questões importantes. E, além de tudo isso, né, um rótulo muito importante agora, que é mãe da Tata Werneck, a Cláudia Werneck está aqui com a gente. Eda Fagundes sempre participa do nosso Papo de Almoço, é terapeuta, psicóloga. Ela entra, assim, digamos, com o conteúdo, com o embasamento, entendeu? A gente fala, 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 ela vai lá e bota os pringos no existe. É isso. E Daniela Mercury, pra quem não conhece, é uma cantora maravilhosa, a rainha do Axé. É, não, uma coisa assim, é só dar um Google que realmente tá lá o currículo dela. Então, o papo tá formado, ok? Cláudia entrou nesse assunto pra falar dessa zona de conforto que ela estava e aí ela acendeu essa luz e teve coragem pra mudar. Antes de eu passar pra Daniela Mercury, Eda, você ter, eu não posso falar essa palavra que eu pensei, digamos assim, o peito, né, pra mudar de forma radical, sair do tradicional, romper barreiras, quebrar tabus, que foi o que a Cláudia fez, é, acima de tudo, mexe com um lado emocional, psicológico muito forte. Mexe e requer um lado emocional, psicológico já forte também. Porque, na verdade, ela falou muito em, não era bem aquilo que eu queria, eu tava ali, confortável, na paz e filhos, num cargo excelente, mas aquilo não me falava a alma, né? Não me completava, né? Não me completava. Então, na verdade, ela foi em busca, ela disse que teve o apoio das pessoas, do marido, né? Porque não é fácil pedir demissão de um emprego, né? E se lançar numa empreitada como essa. Então, as pessoas, e hoje há muita gente querendo mudar de vida, mas não é pouco não, é muita gente querendo mudar. Aquela garota que ia mudar o mundo, né? Exato. Jornalista quer mudar o mundo, né? É isso. Como artista, artista também quer mudar o mundo, né? Então, requer, na verdade. Tem essa coisa, né? Esse desejo profundo de fazer a diferença no mundo, eu acho. É. E, na verdade, de se expressar, eu acho que cada vez mais as pessoas estão entendendo que o que é necessário é que elas sejam plenas. Eu ia falar felizes, mas é um termo, então, plenas. Então, quando percebe que a vida que estão levando está num caminho desviado daquele que seria a sua essência, é preciso coragem, desejo e coragem pra ir pra lá. Mas deve ir, sim. A Cláudia falou nessa mudança dela muito o termo família e marido. Foram os grandes parceiros dela nessa jornada, nessa mudança. Porque você não consegue fazer uma trajetória dessa sozinha, é quase impossível. Primeiro, ela teve que largar do emprego. Alguém tinha que segurar a onda financeira ali. Tem um lado prático da coisa também. Tinha dois filhos pequenos. Daniela, você acha que o julgamento dos outros ainda é mais um peso também na hora de uma mudança, qualquer que seja de vida? Ou depende de quem é que está mudando? Como você encara isso? Quando as pessoas estão muito próximas, sim, interferem muito. Assim, quando não estão, pra mim, não interferem demais, não. Você consegue desenvolver o fim? Quando é assim, marido, mulher, mãe, pai... Isso conta muito. Aí tem que negociar em casa as coisas, tem que... Mas você, né? Pela filha que você tem, você fala rápido igual a Tatá? Você é rápida igual a ela? A Tatá é invatível, né? É uma coisa impressionante. Você podia explicar também como é que você conseguiu fazer uma filha que fala tão rápido. que é tão genial, assim, porque o pai fica calminha, ela faz o diássico com o pai. Eu falo pra ele, Albertinho, você é um senhor. Não é pra você aceitar tudo que ela propõe. Você tem voz, afinal de contas, Albertinho? Aí ele fala que nada. Ele curte. Ele diz que só o dia que ela pedir pra ele ficar nua, aí ele não vai aceitar, mas fora isso. Ainda não chegou esse dia, ainda não chegou. Mas eu digo assim, ter uma filha dessa, né, meninas, não é muito difícil negociar com Tatá em casa. Você manda, resolve e tá tudo certo também, né? Você resolveu isso, toma conta de outra coisa na sua vida. Eu sei bem isso. Eu também sou embaixadora do Unicef, eu sou filha de assistente social. E a minha música também tem um cunho social e um desejo de mudar o mundo enorme. Então eu compreendo bastante essa coragem dela, que é uma coragem quase, assim, inevitável na vida. Você faz, vai, você não consegue evitar aquilo, né? Você não consegue. É a questão do propósito, né? Que depois eu passei um tempo me dedicando a essas questões pra tentar entender um pouco essa abertura. Porque eu sinto que esse momento é um momento de ruptura e ele é de dentro pra fora. É verdade. Quer dizer, o fato é externo, mas ele combina com um processo que vem lá do útero, do estômago. E é uma implosão. Eu, quando eu vejo um prédio sendo implodido, eu sempre remeto a esse momento em que você é tomada por alguma coisa. É mais forte do que você. Você pode racionalizar. Agora, eu queria contar rapidamente o que eu acho que me deu muita força pra todas as mudanças além dessas na minha vida. Porque eu também já fui concursada pública, de concurso público pro BNDES com 20 anos. E também pedi demissão do BNDES. Então, assim, eu tô reduzindo a história. A história já passei por outras, já também tem as decisões importantes na vida. Mas, quando eu tinha 11 anos, 9 anos, sei lá, o homem foi à lua, né? Pisando na lua pela primeira vez. E meu pai e minha mãe me chamaram, me acordaram de madrugada pra ver o homem pisando na lua. E no dia seguinte eu falei, pai, tô muito emocionada, quero mandar uma carta pros astronautas. E o meu pai achou que aquilo era importante. Mas ele poderia falar, minha filha, os astronautas de países desenvolvidos, Estados Unidos, você mora na Tijuca, Zona Norte de Janeiro, Brasil. Ele falou, não, é muito importante os astronautas saberem o que você tá sentindo. E eu fiz uma carta, traduziram pro inglês, mandaram pros astronautas e eles me responderam. Nossa! Eu conto essa história porque... Legal! Porque quando eu falo da família, não é da família só que eu tinha na época, mas, assim, é de como eu, nos meus desejos, por mais esdrúxulos, loucos que pudessem parecer, eu tive o apoio da minha família. E quando os astronautas me responderam, eu tenho essa carta até hoje, uma foto, por conta dessa comunicação simplória via carta, me deu uma sensação de pertencimento ao mundo, porque eu tava me comunicando com as pessoas mais importantes do planeta. Então, aquilo, pra mim, ali nasceu a ativista que eu sou hoje. Imagino. Uau! E a autoconfiança, né? Porque você escreve uma carta, né? Vocês são mais novas, não têm ideia do que foi esse dia da ida do Homem à Lua. É verdade o que foi esse dia. Mas a gente ficou na frente da televisão esperando ansiosamente aquilo, né? E você mandar e receber te deu, talvez... Você, então, você também já fez outra mudança, né? Antes da Paz e Filhos, você já era concursada. É porque eu, bom, entrei na faculdade de comunicação na FRJ, naquele tempo que tava acabando a ditadura, aquelas confusões todas, etc e tal, e havia uma... Assim, eu senti um pouco de pressão pra fazer concurso público, né? E eu não queria, não queria, não queria, mas chegou um ponto que eu cedi. Então, eu comecei. Fiz Banco do Brasil, BNDES, passei... Enfim, fiquei no BNDES, mas eu sempre tive uma atividade jornalista paralela. Então, eu trabalhava... A gente tá falando da Tatá, que ela trabalha muito. Na verdade, eu trabalhava no BNDES de Itaí. No Hora do Almoço, botava tênis, fazia entrevista, botava o Itaí e o sapato alto de novo. E saía do BNDES, meu marido me pegava, ele trabalhava na ESE, o Brasileiro de Petróleo, e a gente ia fazer entrevistas e ele me ajudava. E, naquele tempo, eu fazia muita matéria sobre sexualidade, encartes fechados na Paz e Fica. Encartes fechados. Pelos encartes fechados, que hoje são água com açúcar, assim. Sim. Mas aí, que tempo era encarte fechado. Mas aí, eu trabalhei no BNDES conciliando as duas profissões durante um bom tempo e fui ficando muito infeliz. Mas, na verdade, eu acho que quem trabalha no governo tem que ser exemplar. Quem está no governo, quem é esse funcionário público, essa funcionária pública, para mim, tem que ser seres exemplares. E, como eu estava infeliz, eu não era totalmente exemplar. Porque, na verdade, eu não conseguia perceber a conexão do que eu fazia no BNDES e do próprio BNDES com o meu país, com a história que eu queria participar. Problema meu. Muita gente se sente conectada. Eu não me sentia. Depois, fui para ser chefe de reportagem da Paz e Filhos. Comecei uma outra carreira. Saí do BNDES, para mim, eu acho que foi a decisão mais séria da minha vida. Eu acho que foi mais séria até do que a outra ruptura que eu fiz. Mas foi uma ruptura tão grande que me permitiu fazer a outra. E o interessante que eu acho é que, os anos que eu trabalhei no BNDES, por mais que eu não me sentisse efetivamente parte daquela estrutura, eu não pensasse como a maioria das pessoas lá pensavam à época, o que eu aprendi lá, a disciplina que eu aprendi lá, observando as pessoas com que eu trabalhava e que eu admirava, foram fundamentais para o que eu depois me tornei como gestora de uma ONG. Legal. Isso é um processo também muito rico, né? Porque é você realmente tirar aquela experiência que não necessariamente é a que você quer para a sua vida, mas o melhor que ela pode te oferecer. A gente não pode descartar por onde a gente passa, a bagagem que a gente leva. Cada coisinha, por mais que não seja aquele nosso mundo, ela tem alguma coisa para acrescentar. E a gente tem que tirar a lição, eu acho, de tudo que a gente vive e tudo que a gente passa. Porque o não é educativo, né? O não é educativo para filhos, para profissional, para tudo, para vida em geral. Então, o caminho que você não quer seguir, também é importante para você achar o que você quer. Com certeza. Daniela, você acha que na hora de mudar, você tem que realmente... Você falou, né? Se é a opinião, claro, da mulher, do marido, dos filhos, é importante. Mas você tem que abrir o seu leque. Ah, o que o mundo vai pensar? O que as pessoas vão achar? Você se guia por isso ou não? É o que você acha que tem que fazer e você vai fazer? Olha, eu sou até meio esquisita. Porque, às vezes, quanto mais do contra está o mundo, mais convincente para mim é o que eu vou ter que fazer. Todas as vezes, quando eu fiz o trio eletrônico, por exemplo, no ano 2000, ninguém achava que eu deveria fazer aquilo. As pessoas que trabalhavam comigo achavam que ia acabar com a minha carreira. E quanto mais elas falavam aquilo, mais eu achava espetacular aquela ideia. Porque era inusitado e eu não sabia que era tão estranho para as pessoas. Mas, obviamente, a gente não quer necessariamente ser estranho o tempo inteiro. Eu acho que o que inspirou o Cláudio foi um ato de coragem. Eu acho que são os atos de coragem e as pessoas, os ícones da nossa vida, que nos inspiram a vida toda. Você falou, por exemplo, que ela aprendeu no BNDES. Minha primeira carteira assinada foi como professora de dança da escola de balé. Eu comecei a ensinar e pagar minhas contas muito cedo na vida. Tudo eu aprendi muito. E tudo foi muito útil e ainda é muito útil para mim. Eu aprendi a fazer quase tudo na minha área. de empresariamento, de luz, som, direção. Eu estava dizendo outro dia que eu sonhei em senadora. De tanto que eu faço tudo, roteiro, figurino, cenário. E desde o começo da minha vida foi isso. Mas eu aprendi observando produção. Eu ficava 24 horas no estúdio observando todo mundo. E, hoje em dia, a autonomia da gente é de acordo com o que a gente aprende. Então, a gente aprende sempre e vão ser muitas encarnações para a gente aprender alguma coisa. Porque a gente descobre sempre que não sabe nada, que tem que estudar tudo o tempo inteiro. Quando eu comecei, eu me lembro que eu trabalhei com a dona Ruth, na comunidade solidária, como uma representante da sociedade civil ligada à Unicef. Quando eu cheguei lá, eu estava com todas as pessoas mais importantes das ONGs do Brasil. Todos os gestores que tinham passado por bancos, como você, que tinham passado por empresas importantíssimas e que, depois de um determinado momento da vida, decidiram ser gestores de ONGs. E com metodologias importantíssimas para o mundo e tudo. Claro. Mas, ao menos, o que você fez. Todos ali tinham aberto mão de alguma coisa, até da família, até de se aposentar, de curtir a vida, porque, com certeza, trabalharam muito para se dedicar... Para uma causa maior. Para uma causa pública, uma causa coletiva. Coletiva, né? Tinha necessidade de fazer a diferença no mundo de outra maneira e usar o seu conhecimento. E eu tive que tomar um curso de altíssimo nível com gestores fantásticos sobre essa área também. Foi duro. Eu virei quase uma socióloga ao longo desses anos, de tanto que eu estudei sobre o assunto. Mas é isso. Quer dizer, a gente, no fundo, sempre precisa de todas as informações para estar usando no trabalho. Isso me ajuda a compor. Isso... O que eu faço com o meu... Com a minha ONG, que é o Sol da Liberdade também. Todas as vezes que eu viajo pelo Brasil, que eu vou numa comunidade que tem uma coisa que eu não conhecia, uma situação inusitada para mim, a gente aprende tanto. No fundo, a gente aprende muito mais, né? Tem que agradecer por tudo que a gente teve chance de aprender. Exatamente. A gente, muitas vezes, chega em um lugar desse ou num projeto desse, achando que vai ensinar muita coisa, mas sai dele tendo aprendido mais do que qualquer outra coisa. Eu preciso, não quero não, mas preciso ir para o intervalo e volto já, já, com mais Papo de Almoço. Não tem queira, nem isso brilho, tô forte, por isso te chamo de perna, uma nega. Papo de Almoço. Papo! Cinco cabeças, mil assuntos. Papo de Almoço. Hoje, com Fernanda Gentil. Rádio Globo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí 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 Aí Betinho dizia, a gente não pode perder indignação. Inclusive, estamos voltando com a campanha contra a fome, importantíssima, porque a gente volta a precisar dessa campanha contra a fome. Aí o que eu acho é que é preciso pensar positivo. Por isso que eu canto banzeiro. Porque quando a gente está muito triste, não acontece nada. Os africanos, a ancestralidade africana, nos ensina a cantar para nascer, para viver. E quando se morre, também se canta. Porque a gente precisa cantar, a gente precisa se celebrar. A gente precisa, eu preciso dessa alegria, da música, das artes, da imaginação, do sonho. Senão, eu não consigo fazer nada, eu fico paralisada. Porque é muita coisa para fazer. Então, aí tem a oração de São Francisco, que ele diz, faça o que é possível e não fique tentando fazer o que não é possível. Então, fica aí a minha mensagem. É assim que eu vivo todo dia. Às vezes, me paraliso, me atrapalho. Às vezes, fico com a sensação sombria de que a gente está complicando tudo. Mas a complicação também é a parte do processo de resolução dos problemas. O pior é quando a gente também acha que está tudo certo e que não complica nada. Tem que se refletir sobre as coisas. Eu acho que é o momento que a gente está vivendo no planeta. E tem uma coisa também. Eu acho que a gente precisa, em inglês, de falar de face. Quer dizer, confrontar... Encarar. É, encarar. Encarar nesse sentido. Face é encarar. De ver efetivamente e perceber o que as pessoas acham. Porque eu acho que, antigamente, antigamente é ótimo. Um pouco antes da internet, a gente tinha percepção, através dos meios de comunicação, do que era a maioria das pesquisas. Hoje, a gente tem a sensação de compreender as pessoas através das redes sociais ou da internet, com dezenas de olhares sobre o mundo. Que isso é muito mais rico. E a gente tem a sensação de que está tudo muito complicado, que o mundo está mais caótico, que tem mais crimes. Não, eu acho que o mundo está com mais gente, mais populoso. A gente tem, obviamente, mais perigo, mas também tem muito mais coisas boas. Outro dia, Chico Buarque disse que o Brasil está muito melhor, todo mundo se expressando. Você tem muito mais gente podendo mostrar o que faz, em todos os sentidos, mostrar seus olhares. Eu acho que o mundo está muito mais interessante, muito melhor, muito mais divertido, muito mais democrático. E, obviamente, nós temos que ser capazes de dialogar e compreender esse mundo. Não está fácil, porque tem muita coisa para aprender. Todo mundo tem que aprender muito. E toda hora, porque ele vai mudando, então, todo dia tem um ensinamento novo, uma lição nova, uma verdade nova que chega para a gente. E é isso. Ou você aceita e encara, ou você vai ficar lutando. E não tem fim essa batalha, né, Cláudia? Você acha que o quê? Você olha com otimismo, essas mudanças? Olha, eu sigo, né? Eu sigo indignada, porque a indignação também é algo muito forte em mim. Uma vez eu perguntei para um dos meus gurus na Índia, assim, eu falei assim, eu às vezes fico angustiada, porque eu acho que eu sigo mais pela justiça do que pelo amor, né? E eu acho mais bonito que fosse pelo amor. Não sei se eu tenho esse amor tão grande que eu gostaria de ter, mas eu tenho um senso de justiça muito forte. Mas a justiça não é amor? Isso que ele falou para mim. É, a justiça é amor. Exatamente, ele falou assim, a justiça é amor, o importante é que você trabalhe. E talvez um amor mais nobre ainda, porque a justiça muitas vezes é o amor pelo próximo. Deixa eu dizer só uma coisinha aqui. O amor, a gente sempre pensa no amor como algo que é passar a mão pela cabeça das pessoas. Eu acho que o amor é se comprometer com as pessoas, e às vezes dizer não para elas. É como educar um filho, o que a gente estava falando, o não educativo. Então, você está nesse formato do amor aí. É porque eu fico muito indignada todos os dias, e ao mesmo tempo, quando eu fico indignada, eu fico feliz de ser capaz de manter essa chama acesa. O não conformismo, eu fico indignada, né? Fico indignada, você vive ali. Agora, eu confesso que tenho procurado pensar menos sobre como está o mundo, porque eu não quero... Eu estou querendo sentir mais o que está acontecendo, que são coisas que às vezes... Por exemplo, você falou da expressão, né? As pessoas se expressam cada vez mais, mas as pessoas com deficiência ainda não se expressam, porque essa comunicação, essa velocidade de comunicação, ela não inclui os modos de se comunicar de todas as expressões humanas. Então, existe um percentual enorme de pessoas surdas, pessoas cegas, pessoas com dilexia, pessoas analfabetas, que estão fora desse ciclo, dessa onda, e estão cada vez mais fora, porque a gente está cada vez mais rápido em tudo. Então, assim como a desigualdade social tende a aumentar ainda, a diferença de capacidade de se expressar e de receber comunicação, e de expressar seu pensamento de um grupo grande de pessoas... Nesse mundo tão rápido, né? Ela vai aumentando. Então, isso, por exemplo, é um pensamento que não me sai todo dia, porque quase tudo que é considerado democrático não é percebido pelas pessoas com deficiência, porque um dos maiores entidades STADs no mundo, por exemplo, é entre pessoas surdas, porque os vídeos de prevenção, todas as campanhas da Zika, que elas não têm vídeos com total acessibilidade. Hoje mesmo eu vi um vídeo do Fundo Brasil de Direitos Humanos que eu acompanho no Facebook, e estava pensando, poxa vida, o vídeo não tem nenhuma acessibilidade. Uma pessoa cega não pode participar, uma pessoa surda que não seja alfabetizada não pode participar. Isso é algo que me incomoda muito no mundo atual, é essa sensação de que está todo mundo se comunicando mais, se expressando mais. Porque esse sagrado direito à comunicação, ele não está sendo garantido. Eu acho, em outras palavras, quando me perguntam para que eu trabalho, além da história toda que eu contei, eu entendo que eu trabalho para promover a comunicação entre pessoas com e sem deficiência. não porque eu queira que as pessoas com deficiência saibam o que eu estou pensando, mas porque a humanidade, as sociedades, precisam saber o que pessoas com deficiência pensam e têm que oferecer. Essa discussão de sustentabilidade, para mim, ela é muito inóqua, porque ela ignora os saberes, as reflexões de um grupo muito grande de pessoas. A oralidade, a sabedoria de muitos povos. Também. Quando você fala, agora na redação do Enem, a questão do surdo veio. Eu achei muito interessante, porque as pessoas não discutem esse assunto. Você está trazendo aqui para nós a dificuldade dessas pessoas existirem no mundo de comunicação rápida. A gente está lidando com o tempo com uma pressa desesperadora. Realmente, o tempo não cabe na gente. A gente não cabe no tempo. E o nosso psiquismo não aceita um tempo que não seja mais tão veloz. Mesmo que o tempo da inclusão, se nós estivéssemos aqui nessa sala com uma pessoa surda, com seu intérprete de libras, uma pessoa com deficiência intelectual, pessoas sem deficiência, todo mundo conversando, todo esse tempo seria diferenciado. Com certeza. E ninguém suportaria. Nem eu. Com certeza. Porque eu quero isso, mas eu tenho consciência que o meu psiquismo, se não aguenta quando o celular demora a ligar, vai rejeitar esse tempo. Só que esse é o tempo de uma sociedade inclusiva onde a liberdade de expressão, a liberdade de receber uma expressão, é garantido. Isso, para mim, é uma coisa que nem entrou em pauta. Esse tema é um tema que me comove, porque o meu tema é a comunicação, inclusive, acessível, e a garantia dos direitos da liberdade de expressão. E aí, bom, enfim, é um pensamento. É o tempo do estudo também, é o tempo do ler. É o tempo de qualquer pessoa que queira ter mais profundidade, precisa ter. Sim. Do olhar para o outro, do perceber, o tempo da poesia, né? É um tempo... Da delicadeza, como diz o que você acha. Exatamente. É um tempo da sensibilidade, né? Eu acho que todo mundo pode perder um pouquinho do tempo, digamos, real, do relógio, para ganhar esse tempo que é muito mais subjetivo, sensível, emocionante, que é se dar ao outro, né? E dá tempo dele também te trazer uma mensagem que, às vezes, é muito mais rica do que muitas mensagens que a gente tem por aí no nosso dia a dia. E eu queria, inclusive, falando de tempo, mais tempo para esse programa, mas, infelizmente, não tenho. Preciso chamar o intervalo mais uma vez, mas fica aí, porque ele está só na meiuca. Ainda temos muito papo de almoço por aqui e você pode ficar com a gente até duas horas da tarde. Um beijo, até já. Papo de almoço. É, está rendendo? Papo de almoço. Cinco cabeças, mil assuntos. Papo de almoço. Hoje, com Fernanda Gentil. Rádio Globo. Agora, na Rádio Globo, não seja rude. Tchau. 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 Frejá segredos. Papo de almoço. Voltamos com o nosso papo de almoço nos novos estúdios da Rádio Globo aqui em Jacarepaguá. Pra quem não sabe, vou dizer uma coisa. Aqui no centro dos estúdios, vocês perceberam, essa bancada é em forma de G. Entendeu? Eu gentil, precisava, não precisava. Tá rindo de quê? Não tô entendendo. Não é o problema, é gentil mesmo, é uma grande homenagem a mim. Não tem nada a ver, vai dizer que é de Globo. Fala sério. Pelo amor de Deus. Direção, obrigada. Mais uma vez, chefe, não precisava, mas amei. Gente boa, gente boa, gente boa. Exatamente. E a gente boa, gentil, tudo isso. Gentil, maravilhosa. Vamos continuar o nosso papo de almoço. Quem chegou agora, então, você não sabe, estamos aqui ao vivo no Facebook ainda. Dá tchau aí pra todo mundo, galerinha. Cláudia Werneck aqui com a gente, Mandy da Taverneck, jornalista, e também Eda Fagundes, como sempre, e Daniela Mercury aqui com a gente, abrilhantando ainda mais o nosso time do papo de almoço. Daniela Mercury, você falou que luta, né, e batalha por causas muito importantes. Uma delas é LGBT. Você levanta a bandeira, luta por isso, e é uma grande referência dessa causa, dessa luta muito grande. Eu quero saber o seguinte, sua união com o Malu, que está aqui. Malu, por favor, dá um oi aí. Está todo mundo pedindo para ouvir sua voz. Malu simpaticíssima. É, já viu. Tímida. Nossa, que voz. Você sabe que Malu apresentava um programa na CBN lá, né? É, você falou, ela se escondeu. Fala mais sobre isso. E ela aprontava horrores, porque ela não era tão conhecida. Agora ela não quer mais falar. É, agora é sobre decretada. Mas ela fica na rede barbarizando, sabia? Ah, é? É, eu sou mais séria. Sempre fui, minha família. Eu sou irônica, assim. Tem um humor mais seco. Sei. Ela esculhamba tudo em casa. Esculhamba, dá susto para as crianças, faz uma confusão. Mesmo assim, dá certo? Então, duas leoninas juntas aqui. Meu Deus. Ou segura ou segura, né, amiga? Não tem para onde correr. Não tem para onde correr. Se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Pelo amor de Deus. Não está tudo certo. As crianças, se não fizeram o que tem que fazer, tem que fazer. É assim, é igual eu leio em casa. Meu pai falou assim, ou faz ou no almoço. É simples assim. É isso, mas era super democrático. É bem parecido com a gente. Aliás, manda beijo para o papo, que ele adora você. Maurício Gentil está ouvindo a gente. Manda beijo para o Maurício, por favor, meu pai, que ele adora você. Ah, Maurício. Você conheceu no meu aniversário, né? No meu aniversário. Se for quem não sabe, a gente tem uma amizade de muitos anos, né? Eu e Dani, realmente. Vamos lá, um beijo, Pri, também. Priscila também, que uniu todo mundo. Outro dia a gente comentou, eu comentei no seu post, menino. Foi um buchicho, né? Foi, um buchicho. É assim, né? Qualquer coisa que faz, assim, em relação a esse assunto, realmente é um grande bom. Sua união com o Malu, inclusive, em ter esse assunto para isso, virou simplesmente assunto do Jornal Nacional. Foi? Foi. Assunto do Jornal Nacional. Mas eu acho que era a circunstância política também, a situação. As lutas estavam muito emergentes, assim, já começando essas questões de muito preconceito, de conservadorismo, de conservadorismos atrasados. Esse momento que a gente vive enxergando quem está em outro mundo, quem vive no período medieval ainda, pessoas que estão fora do contexto de 2017, na fase da Terra. Porque existem muitos tempos. As pessoas vivem em tempos distintos. É porque elas não caminham, às vezes, de acordo com a civilização. Elas ficam em algum lugar. Presas, às vezes, a religiões, dogmas. Tem gente há 5 mil anos atrás, tem gente há 500 anos atrás, tem gente vivendo há 300 anos atrás. A gente fala das comunidades quilombolas que vivem como se fossem... Como se estivessem há 200, 300 anos atrás. Mas tem muitas populações que vivem assim. Pessoas que não se movem. Não se atualizam, né? É. Não entram em algum motivo emocional também, psicológico, para o contexto cultural que vivem. Então, a gente tem que dialogar com todas essas pessoas. E, naquele momento, falar sobre o assunto, dizer que eu estava casada. Num veículo que era, né? Comunicar. Na verdade, o Instagram estava começando, né? Mas era uma coisa, assim, mais próxima. Eu queria falar de maneira muito direta, muito... Eu não queria usar nenhum outro meio de comunicação, para que não houvesse ruído na comunicação. E fosse clara, direta, como eu sou em tudo. Meu pai dizia que precisa tanto, às vezes, é pessoal. Porque, assim, quando a gente é conhecida, e eu já era bastante conhecida de muita gente no mundo, a gente vira pessoa da família. Então, como é que você avisa para a família que vai casar, né? Tinha que avisar para a família de algum jeito. Claro. Ou você convida todo mundo para o casamento. Foi mais ou menos a vontade que eu tive. Eu fiz isso nesse carnaval. Agora convidei. A gente se casou de novo. Quatro anos de casamento civil já. E a gente convidou para poder falar do empoderamento LGBT. Mas eu queria aproveitar essa história. Dizer uma coisa. Logo que a gente falou, eu estava correndo na orla lá em Salvador. E um cara me pegou pelo braço e disse, obrigada. Ele não era gay nem nada. Mas é assim, que bom uma pessoa falar a verdade. Isso faz todo mundo ter coragem de falar a verdade. De falar as coisas que têm que ser ditas. De falar de frente. De confrontar o que se tiver que confrontar. Que injeção de ânimo que você nos deu. Então, eu acho assim, a gente está falando de coragem no começo dessa entrevista. Coragem para mudar. Eu acho que o mundo é para os corajosos. Quem muda o mundo é quem tem coragem. E, às vezes, quem tem atos de coragem são os mais medrosos. São os mais cuidadosos. São os mais amorosos com o mundo. Porque quem conhece o mundo também tem consciência das dificuldades. Quando a gente é ignorante, às vezes a gente não sabe que problema a gente vai ter na frente. Mas eu já tinha noção do que era ser famosa. Já era muito famosa. E achei massa dizer aquilo. Achei sincero, achei direto. Como eu fiz com a minha família. Mãe, meu pai, estou aqui. Vou casar com uma luta. Estou apaixonada por ela. Com os meus filhos. Da mesma forma, eu falei para as pessoas que me conheciam. E isso fez a diferença. A simplicidade, o ser humano, o ser direto. Naturalizar o amor. O que a gente tenta em todos os sentidos. Já todas as causas minhas do Unicef é naturalizar e desnaturalizar as coisas. Eu vou te falar. É muito legal. Primeiro eu perguntei se você acha que o mundo está mudando para melhor ou para pior. Justamente para entender como você lida com tudo isso. E ver o mundo. Não só a sua causa, a sua situação, a sua vida. Mas de uma maneira mais ampla. E é muito interessante ver que você fala sempre com muita alegria. Com muito sorriso. Com uma atmosfera especial. Uma energia boa. Porque para muita gente. Eu acho que não só para os pessimistas. Ou enfim, para os mal-humorados de plantão, digamos assim. É uma coisa ruim. Nossa, só ver o lado ruim que você sofre. Os comentários. Os haters. Você quase que ignora tudo isso. Você leva tudo para uma causa muito melhor. Muito positiva. Você consegue entender isso? Porque eu consigo. Os haters, eu não consigo nem contabilizar. Tão poucos que são. Então, por que eu vou... Dar voz a isso? É, por que a gente se incomoda tanto com as coisas ruins? Que são sempre muito menos do que as coisas boas. Eu só tenho a agradecer tanta coisa maravilhosa. Estou uma mulher extraordinária. Uma família maravilhosa. Eu tenho saúde, felicidade, minha arte. Estou sempre uma pessoa aberta. Pelo amor de Deus. Eu sou uma artista. Estou no palco desde 10 anos de idade. Até menos do que isso. A diversidade, para mim, do ser humano, sempre foi riqueza em todos os sentidos. A sexualidade é mais um traço nosso. Tão sutil e tão especial e tão singular quanto a nossa fisionomia. Quanto o nosso nariz, os nossos olhos, a nossa cor de pele. Todos somos tão diferentes. Eu leio sobre o psicanálise desde 14, 15 anos de idade. Lissimão de Bonvoi com 15 anos de idade. Camille Palha. Todas as feministas. Conheço o Freud. Conheço. Sou íntima dele. De Lacan. De todos que dizem que a nossa sexualidade é múltipla, caótica, diversificada. Eu já sabia disso antes de casar com a mulher. Nunca estabeleci paredes para mim. As paredes nunca foram importantes. Tem uma coisa muito bonita que eu falo sempre. Diz que um poeta chinês saiu da prisão depois de 30 anos, quase como Mandela, e escreveu o seu livro de poemas na prisão, o seu livro de poemas mais doce. Eu perguntei como ele fez isso, encarcerado. Aí ele disse, eu tirei a importância das paredes. Eu passei a minha vida inteira tirando a importância das paredes. E, para mim, as únicas paredes que nunca perderam a importância são as paredes que os seres humanos colocam entre nós, entre os outros. Essas paredes me incomodam profundamente e eu tento derrubá-las todo o tempo. É a de desrespeito às diferenças. É um processo como você não dá importância ao que não tem importância. Mais ou menos assim. Eu acredito muito nisso. É um conceito assim. As coisas só têm importância que a gente dá a elas. Sim, sim. Então, isso ajuda muito a seguir em relação a isso. Não só o caso da Daniela, enfim, como a Cláudia também já falou, das minorias, de você se enxergar no próximo, de você não valorizar o que não é valorizável, de você seguir em frente por uma coisa maior, uma causa mais nobre, uma importância mais rica, digamos assim. Isso te ajuda a seguir num... Quanto mais uma pessoa depende da opinião do outro para se ver e se balizar pela opinião alheia, menos essencial ela fica. Em relação à questão da sexualidade especificamente, o que eu percebo ainda, infelizmente, é uma grande angústia dos pais quando se deparam com os adolescentes fazendo suas... Eu não diria escolhas, mas manifestando sua singularidade, né? Suas vontades e desejos. Suas vontades. Mas isso ainda é melhor aceito. Suas experiências. Suas experiências. Suas sensações, né? Mas isso ainda é melhor aceito do que quando há uma... Porque as pessoas precisam um pouco dos rótulos, né? Infelizmente, né? Então, assim, ou é hétero, ou é homo, ou é bi, ou é... Mas quando as pessoas mudam isto ao longo da vida... Quer dizer, já passou a adolescência, já casou, já teve filho, já... E aí, se apaixona... As pessoas se apaixonam por pessoas, né? Porque a gente não muda, a gente é... Exatamente, exatamente. Sempre foi tudo. Aí confunde... Exatamente. Aí confunde as pessoas, né? Porque aí os pais ficam muito mais aflitos. Estou falando de pais porque, como psicóloga, eu lido muito com essa temática e com essa questão. Então, é como se fosse assim. Bom, então, é homem... As pessoas precisam de certezas. Então, hétero é hétero. É homem é homem. Mas como é que era hétero e virou homem? Como é que era homo e virou... Por que que homo não vira hétero? Por que que hétero vira homo? É porque a gente tenta racionalizar. Exatamente. Porque não é possível racionalizar. Então, viver sem as paredes... Não é explicado tão fácil. Como ela está falando, viver sem as paredes, derrubar as paredes, seja em que nível for, no trabalho, né? Ela disse que foi mais difícil largar o BNDES. Eu também já fui concursada. É muito difícil largar o emprego concursado. Porque é para a vida toda. É a segurança, né? Que medo. Você é para a vida. Medo. Eu tive muito medo também. E larguei também, né? Também deixei, né? A gente pede exoneração, né? Eu acho, na verdade, que as pessoas têm que ter coragem, como ela falou, né? O antídoto do medo é a coragem. Então, assim, é... Ah, eu tenho medo disso. Ok. Mas vamos desvalorizar o medo. E pense qual é a coragem, então, que você vai ter que ter para enfrentar este medo. É, você não acha que para a gente ter coragem de fazer qualquer coisa que seja importante, é preciso também conhecimento? Conhecimento. É, quando as pessoas se leem, se informam, elas vão entendendo que tem milhões de pessoas diferentes. Claro, claro. E vão... Outro dia eu botei assim, porque arrogância a gente achar que o nosso Deus é mais importante do que o Deus do outro. Aí começaram a atacar dizendo que só tem um Deus. Eu disse, gente, só no Japão, se não me engano, tem mais de duas mil religiões. Só no Japão. Quer dizer, a gente tem milhares de religiões na face da Terra. Então, são milhares de formas de explicar a existência humana na face da Terra e suas ficções e suas culturas. Então, assim, quem não viaja não percebe isso, quem não lê um livro não percebe isso, e sofre com isso, porque o que mais angústia é isso. Quanto as pessoas sofrem mais e têm mais dificuldade de tomar decisões, quando elas não conhecem o mundo que elas vivem. Então, eu convido todo mundo a conhecer o mundo, porque se vocês conhecerem o mundo, seja pela internet, seja pelo livro, hoje a internet está aí para ajudar a televisão, seja de alguma forma de experimentar a vida, perceber, olhar, andar na rua, olhar para a cara das pessoas, conversar com elas, entender quantas religiões existem, quantas possibilidades de ser pessoa existem, as pessoas vão ficar mais tranquilas em relação às suas escolhas, porque você precisa de pares também na sociedade. Não, e outra coisa, a gente tem uma tendência a agrupar. Vocês precisam dizer, eu pertenço a este lugar. A essa tribo, a essa tribo. Mas, olha, eu vou dizer a vocês o seguinte, em todos os níveis, mudar é difícil. Mudar é difícil. Desfazer um casamento, mudar de emprego, às vezes até mudar de casa, às vezes até mudar o estilo de vestir ou o corte do cabelo. Mudar é uma coisa que requer, enfim, depois a gente fala. É difícil, mas não é errado. E longe disso, principalmente se tiver de acordo com seus valores, seu caráter, seus princípios. E aí, então, é mudar para melhor, para muito melhor. Vou para um rápido intervalo e volto já ao som de A Primeira Vista para a PAPA, especialmente. 19 de novembro tem parada gay aqui no Rio de Janeiro e sou eu que vou liderar essa confusão. Um banzeiro maravilhoso para celebrar nossa sexualidade. Está feito o convite. Sobe o som aí, Claudinho. Eu volto já com o Papo de Almoço. Papo e um beijo. Papo de Almoço. Papo! Cinco cabeças, mil assuntos. Papo de Almoço. Hoje, com Fernanda Gentil. Rádio Globo. E aí, gente. E aí, gente. E aí, gente. E aí 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 Verdadeiro amor Você vai onde eu vou Não diga que não me quer Não diga que não quer mais Eu sou o silêncio da noite O sol da manhã Mil voltas do mundo tem Mas tem um ponto final Eu sou o primeiro que canta Eu sou o carnaval Tchac, tchac Ficou dessa cidade Sou eu O canto dessa cidade É meu A cor dessa cidade Sou eu Que delícia Olha, dia nove Eu tô também no Teatro Municipal Viu, turma? Vou fazer um show com a Milton de Holanda, Ivan Lins Carlos Malta, Fernanda Gonzaga Cantando o Caíme agora Quinta-feira no Teatro Municipal do Rio de Janeiro Beleza Morena do Mar Sou eu, Morena do Mar Morena do Mar Sou eu que acabei de chegar Ah, minha mãe Minha mãe, menininha Ah, o mar Quando quebra na praia É bonito Apertório lindo Ivan vai cantar com o Zaguinho Eu vou cantar Dorival Caíme Maravilha E xinguinha Vai ser uma delícia Meio de Holanda Brasileiríssimos No Teatro Municipal, né? No Teatro Municipal Depois de amanhã O amor de Julieta e Romeu Na Parada Gay Dia 19 E agora que eu cheguei Primeiro trio elétrico no Rio de Janeiro E agora que eu cheguei Tô querendo te levar Balanço do Mar No Canto da Serena De Leninha Ô, Daninha Diz uma coisa É chato ser cantor assim Cantar sempre tão bem Porque toda hora Fica a gente pedindo Pra cantar alguma coisa Em casa assim Sobrou um horário lá Um tempinho Sei lá o juízo Ah, canta um negócio assim Pra gente Faz o luau Tem isso Lá em casa não Lá em casa não Às vezes Cante aí Tão bonitinho Eu adoro Eu canto, viu? Eu obedeço Daniela chegou no meu aniversário Ano passado, né? Foi lá Chegou com a Malu e tal Não sei o que Tava rolando lá uma banda de samba Daqui a pouco eu não vejo Uma hora e meia de show Daniela De graça Fernanda Eu tenho que confessar Se eu tenho um vício É cantar Ai, que delícia Sorte a nossa Sorte a nossa Olha aqui, olha Eu tenho um calo Nos dois polegares De microfone O difícil é largar Sabia? Eu cantarolo o dia inteiro Tem uma pessoa Que trabalha comigo Que cantava Acordava Todo dia cantando Minhas músicas, sabe? É porque ela já Não trabalha mais comigo Adoro Ave Maria É maravilhoso Poder cantar Outro dia eu ouvi Uma entrevista de Rita ali Dizendo assim O que é que você tem Pra agradecer, Rita? Ela fez de ter feito Tanta gente feliz, né? Com certeza Fazer tanta gente feliz A música tem um poder Muito único, né? Pra mim, eu preciso Eu preciso Quando eu digo assim Eu canto alegria Porque eu preciso da alegria Pra se abastecer, né? Então, dou uma dica aí Quando a gente achar Que tá tudo muito sombrio Cante, dança Solta os cabelos E agora que você Como autoridade no assunto Você achou que a gente Foi bem assim nesse coral? Arrasou Obrigada Eu fui realmente maravilhosa A Eda pecou no lá menor ali Era dó sustenido Você errou essa nota A Eda tava batucando muito bem É, ela batucando Entendi Uma mistura de samba da Bahia Com samba do Rio Com samba de mais lugar Eu soltei um melismo Percebeu? Eu soltei um melismo Tem isso Poxa que ela aprendeu Essa palavra Arrasou Essa coisa Elza Soares Eu fico com a pureza Fica até vermelha Adoro É a vida bonita Eu puxei uma música De Gonzaguinha Que ela normalmente Não canta, né? Mas assim Ela é maravilhosa Aprendi também A fazer essa coisa De rasgar a voz Um dia o Thiago Abravanel Teve aqui Me ensinou Que é um melismo No meio da música Eu faço muito bem, né? Depois eu posso repetir Temos beijo Pra mandar, Cláudia? Ah, eu quero mandar Um beijo Pra minha amiga Bárbara Fonseca Um beijo, Bárbara Que é a amiga da Rosana Fonseca Beijo, Rosana Pessoas que eu amo E que eu sei que estão assistindo a gente Beijo, obrigada pelo carinho Vocês estão ouvindo a gente Mandaram foto aqui Já mensagem Tudo de bom Queridas, amadas E que curtem muito Tudo que a gente está falando aqui Ótimo Quero saber o seguinte Daniela Mercury Você sempre foi uma pessoa corajosa? Sempre Até demais De vez em quando Era melhor ser menos corajosa Cláudia Vocês consideram uma pessoa corajosa? É coragem intelectual E espiritual Intelectual Muito Espiritual Médio E física Bem baixinha Cláudia Tem um arrependimento na vida? Ah, eu adoraria Não é arrependimento Mas eu adoraria cantar Você falou de cantar E eu fico imaginando Como é Ser uma cantora Nesse mundo O que é cantar? Que deve ser uma coisa Que eu não consigo entender Mas que eu sinto Que é de uma outra Diapasão Daniela Tem um arrependimento? Do que eu? Ah Não ter conhecido o Malu antes É verdade A Malu cantou a resposta pra ela E falou Não ter me conhecido antes Só que depois desse Tem? Além Já tá respondido? Tem mais um É difícil Porque assim Eu sempre fiz tudo Que eu achava Que tinha que ser feito Fiz coisa até demais De vez em quando De ter um pouco mais de calma Eu acho que eu Podia ter aproveitado Algumas coisas Com mais tranquilidade Convivência com as pessoas Que eu amo E tudo Até vou tentando recuperar Mas os filhos crescem E a gente perde um pouquinho De tempo com eles Fiz tudo que pude Às vezes a vida não dá a chance De a gente ter escolha Mas se eu Eu talvez pudesse Ter dado algum jeitinho Porque quando eu fui Ficar em casa com eles Eles já não queriam ficar comigo Porque passa de 12, 13 anos de idade O menino não quer ver a cara da gente Aí a gente teve mais 3 E agora vai ter que arrumar mais Porque assim As crianças Vão indo né Até 6, 7, 8 anos de idade Querem ficar com os pais depois Com as mães Com as pães A gente tem aqui Dois lados diferentes De uma moeda Você em casa É a famosa Não sei como você gosta de falar Famosa, conhecida Enfim Como você trata esse assunto Com seus filhos E você é a mãe da tal Mãe da famosa Da Tata Werneck A Cláudia Quem não sabe É a mãe da Tata Werneck Quero entender agora Juntando os dois lados Que eu nunca fiz isso nesse programa Mas eu sempre tive essa curiosidade Quero entender Como vocês lidam com isso Você com as crianças Como ensinar sobre a fama Sobre essa facilidade Que as pessoas têm De chegar até você Sobre as mensagens Que você recebe Boas e ruins Críticas e elogios Como entender que Apesar de poder ter Quase tudo que eles querem ter É a mãe da Tata Werneck E a mãe da Tata Werneck